Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan, esse aqui é o Nathan, estagiário-chefe, hein Nathan? Beleza? Esse aqui é o Cupim, e aí Cupim? E aí galera? Galera, hoje o vídeo tá bem top, bem legal, porque eu tenho uma novidade pra vocês. Bom, vocês sabem que a gente tem um canal aí que a gente faz mais com menos, e além de ser youtuber, eu sou produtor rural, né? E além de ser produtor rural também, eu sou empreendedor. Então galera, hoje é uma novidade no canal, uma coisa que tá acontecendo inéditos aqui no nosso canal, é uma coisa que funciona o seguinte, vocês sabem que a gente tá crescendo, todo mundo tá vendo aí, tem muita demanda de trabalho, a gente trabalha demais, eu não tenho tempo pra quase nada, é evento pra fazer, é boi pra marcar, é vaca pra tirar leite, é boi pra engordar. Então galera, chegou o momento que o canal tá crescendo tanto e eu tô precisando de braços. O que é braço galera? Alguém que precisa me ajudar, porque eu não tenho mais condição de ficar no operacional e eu preciso de alguém de confiança pra ajudar eu a fazer o operacional, eu sair um pouco mais do operacional e ficar mais no administrativo, pensar mais, ter mais ideias pra gente ter mais atividade, pra poder crescer mais ainda. E aí galera, eu fiz uma proposta pro meu amigo, amigo de confiança, trabalha comigo desde moleque, desde os 18 anos, antes de eu ter feito faculdade, antes de eu ter ido formar, antes de eu ter ido pra São Paulo estudar, enfim. E eu cheguei um dia, há muito tempo atrás, eu falei pra ele, ó, vou trabalhar tanto, quem sabe um dia a gente vai poder ter a oportunidade de trabalhar junto. Enfim galera, e hoje chegou o dia que eu convidei ele pra trabalhar comigo, esse aqui é o Jean, ele é meu sócio, e aí Jean, beleza? E aí do São Paulo, beleza? O que você achou da proposta aí de trabalho, essa proposta nova que você tem do canal aí? Ah, gostei, acredito que é um projeto de Deus aí, que vai agregar muito valor pra nós. É isso aí galera, bom, é o seguinte, a proposta, eu falei Jean, tô com muito trabalho, ele sabe da correria, sabe de tudo que tá acontecendo aí, a história de vida, enfim, e eu falei, preciso de gente que ajuda a nossa equipe a prosperar, já tem o Natan, o Sagiário chefe, né Natan? Natan também é um cara da equipe que faz a diferença, e eu falei pro Jean, eu preciso de você, a gente tá crescendo, e eu ia esperar 2021 pra tomar essa decisão, eu falei, não, eu como empreendedor preciso tomar a decisão agora, não preciso esperar 2021 pras coisas acontecerem, tem que ser hoje. Chamei ele pra trabalhar, e ele vai tomar conta de tudo galera, ele vai fazer os bois de rodeio, pular né Jean? Isso aí galera, junto com o Natan também, vai tratar do gado, a gente vai iniciar amanhã galera, na verdade hoje, estamos correndo atrás de tudo, vai iniciar um confinamento da nossa boiada, né Jean? Isso aí, vou usar pra engordar lá. Vou usar pra engordar, vai correr atrás de cerca pra mim, vai montar em cavalo, vai curar bezeu, vai fazer tudo que a gente faz, vocês conhecem muito bem aí, eu entreguei na mão os deles, dele, ele do Natan, a equipe toda aqui, e eu vou ficar mais um administrativo, correndo atrás, de fazer venda, do patrocínio, pista de laço, fechar contrato com o boi de rodeio, tudo que for necessário aí, do administrativo, pra nosso negócio rodar bem feito. Então hoje é o primeiro dia do Jean, tá começando agora, vocês vão ajudar a avaliar, como é que ele tá sendo aí, vocês vão acompanhar tudo no canal, então eu quero que vocês deixem no comentário, quero que vocês comentem a minha decisão, que a gente tomou, se foi uma decisão boa, se foi ruim, enfim, eu como empreendedor, eu acho que é o melhor negócio, pro nosso canal, e tenho certeza que vai ser uma parceria de muito sucesso. Hoje estamos chegando aqui, ele tá conhecendo um pouco das propriedades, a gente tem sete propriedades arrendadas, aqui fica o gado de cruzamento inicial, a vaca parida, ele vai olhar o gado, vai ver o que tem que fazer aqui, vai arrumar a cerca ali também, né? Bora, vai começar com o pé direito. Vai começar com o pé direito, depois a gente vai pra outra propriedade, a gente tem um projeto também, de plantar na pie e cana, que é a propriedade que a gente comprou lá, vocês vão ver onde é. Enfim, então hoje vai ser um tour pelas propriedades, pro Jean conhecer tudo aí, e começar um pé direito, eu tenho certeza que vai dar certo. E você galera, que também tem os mesmos projetos que a gente, confia em Deus, vai pra frente, e não espera 2021 chegar não, vamos pra cima que vai dar tudo certo, beleza? Bom, estamos chegando aqui no gado do cruzamento industrial, vamos subir lá em cima, pra mostrar a bezerrada pra ele. Aí galera, tô mostrando o gado pro Jean aqui, ele tá dando uma olhada, vai catalogar todos os animais, vai contar tudo, tô na planilha pra saber quanta gente tem, quantos bezerros tem, quantos não tem. Olha lá, os vacamamandos, tem bezerro que nasceu novo lá, esse aqui é novo, tá com bicho no umbigo, tem que vir por aí. É óbvio que eu vou sempre estar junto também, vindo laçar, vindo gravar pra vocês, mas, algumas partes que eu dou operacional, arrumar uma cerca, cortar a cana, coisa que eu fazia, não vou ter tempo de fazer, quem vai estar assumindo, vai ser os dois da equipe aí, entendeu? Então, eu vou estar sempre na gravação, nos vídeos, a gente gravando, mostrando pra vocês, mas agora a gente vai levar, é um negócio, sempre foi, meu negócio é gado, mas a gente agora vai levar mais a sério, fazer o confinamento, vai expandir demais a nossa, os nossos negócios aqui, mas em relação, é tudo fazendo mais com menos, sem necessidade de grandes investimentos. É galera, já arrumou uma cerca aqui, já estamos cansados, né Nenê? Ó, o meu viraní está trabalhando, já arrumou essa cerca, o gado estava passando pra lá, galera? Ele já, o e o gado, já está pegando noção do serviço, já está pegando uma cerca ali, ó, agora vai ter que voltar aqui, pô, lasca, pato lasca, são essas coisas que eu falo, que não está dando tempo na fazenda, né Nenê? Não. E aí acaba ficando pra trás galera, então demora pra vir arrumar, e aí ele vai estar aí na contenção, eu vou estar ajudando nessa, dando uma força aí, nessas fases, e eu, pro outro lado, buscando mais conteúdo, buscando mais investimento, mais recursos pra gente poder trabalhar. Bom, agora a gente vai lá, ver como é que está a condição da cana, pra gente cortar a cana e poder plantar. Deu certo aí já? Vamos lá na outra propriedade galera, mostrar pra ele onde vai cortar a cana, vamos ter que cortar as duas carretas de cana, pra plantar, tem que aproveitar essa chuva, porque choveu bem, e ainda vai vir mais chuva, e plantar essa cana aí, pra seca que vem, a gente ficar sossegado, tratar de gado, e iniciar o confinamento também. Tentar na pia e irrigado galera, coisa nova no canal, capiaçu, ou elefante, pra gente poder irrigar, e tratar do gado no confinamento. Capiaçu? Hã? Capim o que? Capim, capiaçu. Capiaçu? É. É o capim novo aí, que nessa genética, parceria com a Embrapa. O capim e elefante? Capim e elefante. Caralho, cada novo. É isso aí. Bom, bora lá, pra outra propriedade, em busca da cana agora, que tem vários projetos pra acontecer. Aí galera, bom, chegamos aqui, na alvorada, onde a gente vai pegar a muda de cana, a gente veio avaliar, como é que tá a muda, se tá fácil cortar ou não. Vamos dar uma olhada aí, o que você tá achando, 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 o que você tá achando? Ah, vamos dar uma olhada mais de perto aí, pra analisar, né? É galera, cortar a cana não é fácil não, mas, a gente tem que se preparar, quando que vem o trato, e a muda tá bem fraca, não saiu muito bem não, mas, vai ter que ser essa aí mesmo. Aí galera, é a muda que tem, ó, a gente vai ter que cortar, Cupim, levar, uma carreta de cana, e aí a gente vai plantando, galera, lá no outro sítio, que é do lado da cidade, onde fica os bois de rodeio. Vamos ter que entrar aqui, cortar bem embaixo, pra que ela brota pro ano que vem. aí ó, deixar desse jeito aqui, cortar bem embaixo, pra ela voltar, sair o ano que vem, aqui tem umas melhoras, umas muda-boilhora. Mas, ela não tá boa, bonita, mas é a muda que nós temos. Então a gente vai plantar, pra quê? Pro ano que vem galera, não passar dificuldade com o trato. Esse ano foi bem arrochado o contrato, tinha esse quadro aqui na Alvorada. Agora a gente tá olhando aqui, vai iniciar o corte, provavelmente amanhã, vai vir eu, o Cupim, o Natan e o Nelfim. O Nelfim. A gente vai cortar então, uma carreta, primeiro, vai levar lá, vai plantar uma carreta, depois vai voltar a cortar mais uma carreta, plantar lá, por quê galera? Se a gente corta duas, três, quatro carretas, vai acabar não dando conta de cortar, porque é muito trabalhoso, chega lá, não vai conseguir plantar, então a gente vai fazer de acordo, com a gente conseguir fazer. Faz uma, corta uma, planta uma, para, se quiser mais, corta outra, planta outra, para, enfim, e aí vamos fazer o quadro, Jean, e depois nós vamos fazer o outro quadro de Napier. Certo. Aí galera, a gente vai, vai tentar fazer de tudo, para irrigar o Napier e a cana também, para ver se dá três cortes de Napier no ano, que aí a gente vai usar o confinamento, certo? Mas é assim, o Jean está entrando agora, né Jean? Para ajudar a agregar, agregar valor. Vamos engordar os bois de rodeio, para quem gosta de uns bois pulador aí, é isso aí, para nós não sofrer e montar o confinamento, para a gente agregar valor e fazer arrebentar tudo aí. E vocês vão aprendendo com a gente aí, eu também não sei, vou aprendendo muito com vocês, deixe no comentário, vontade de trabalhar, esforço a gente tem. E eu sei que o resultado depende do tamanho do esforço. Mas beleza, bora plantar essa cana aqui, ficar falando não adianta não, bora pôr em prática tudo isso aí. Bom, a gente vai agora lá, vou mostrar hoje onde a terra está preparada, já foi tombada, já foi gradeada, nivelada, só falta se urcar, a gente vai lá agora ver, aonde vamos plantar essa cana. Bora lá Jean? Bora lá galera. Então vamos lá então. Bom galera, estamos chegando aqui, aonde a gente vai plantar a cana, é nessa área aqui, do lado do bosque ali, que a gente está montando também, a gente vai escolher, de cima para baixo do bosque, plantar aí a cana, depois do lado da cana o napiei galera. Vamos plantar mais ou menos, um meio alqueire, que a gente vai iniciar o confinamento, então para o confinamento tem que ter bastante trato, e essa intenção é plantar aqui ó, lembrando que eu nunca plantei, eu tenho mais cheirinhas com gado, e eu não sei plantar, nunca plantei, só que a gente começa um dia né, todo mundo começa um dia, a gente vai avaliar, o local ali onde vai plantar ó, acho que tá bom aqui que tem. E aí galera, vamos ter que plantar, aprender a plantar cana, aprender na piet, plantar na piet, aprender a fazer silo, eu sempre comprava, mas eu sei que, o volumoso hoje, é principal para o gado engordar, e tem que se tornar barato, porque senão a gente não consegue sobreviver aí nesse mundo, que tá hoje aí dos insumos muito caro. Bom, enfim, é aqui nessa área, que eu quero plantar a cana, a intenção é plantar até em cima dessa segunda curva, viu Jean? Plantar em cima nessa segunda curva aqui ó, de cana né, a primeira aqui, de cana, não, aqui, a cana é aqui, e a segunda curva de napie, a gente vai encher, e lá em cima só de pasto para os cavalos, que aí os cavalos dão a volta lá e entram ali nas baias. Vai ficar bom? Vai ficar bom hein galera. E aí galera, a gente precisa aprender, eu não sei plantar, quem tem experiência aí, já vai comentando, a gente vai fazer, olha alguns tutorial na internet, vai pedir informação para um, para outro, mas é isso aí, vamos fazer, e esse vai ser o local, que a gente vai plantar então. Bom galera, então é isso aí, tá visto Jean? Tá visto, só começar só, já começou já. Já, já começou, e quem vai cuidar disso galera, agora o Jean aqui, que vai tocar tudo isso aí, ele vai ser responsável pelo plantio, responsável por rigar, por colher, por cortar, pôr os boi no coxo, fazer tudo acontecer aí, e eu tenho que correr atrás dos outros projetos. Bom, agora, tá visto a área, ele vai já iniciar o corte lá, agora é com ele, a gente agora vai galera, lá para outra propriedade, vai carregar os pneus aqui, no caminhão, que é os pneus, que a gente vai iniciar, o confinamento, certo? Na verdade vai ser um semi-confinamento, vamos carregar os pneus aqui de trator, fazer mais com menos, que vai virar coxo, amanhã tem que ir na usina, buscar bagacinho né? Buscar bagacinho amanhã, e buscar a boiada, quarta-feira, quinta-feira, o dia que der tempo, fazer vermífico, e pôr os boi vai comer, porque esse ano, a rouba vai 3 anos e 20 conto, e a gente tem que faturar dinheiro com o boi aí, né comi? Bora! Então beleza galera, esse foi o vídeo de hoje, é isso que a gente vai fazer, se vocês acham que está certo, deixem nos comentários, se vocês acham que tem alguma coisa errada, também comenta, a gente vai ficando por aqui, e bora lá iniciar, montar o confinamento, eu quero que vocês acompanhem, a gente montando aí os coxos, e vamos que vamos, estamos juntos, se vocês quiserem fazer mais com menos na propriedade, segue nós, Carlos Zerdan, e até o próximo vídeo, valeu! E aí